Pessoal, bem-vindos a mais um review. Hoje a gente vai falar um pouquinho do capacete Tamera Lite da Spilk. Ele é um capacete mais para utilização recreativa, tanto para estrada quanto para montanha, uma intensidade mais moderada. Ele é extremamente leve, confortável e seguro e também tem um ótimo custo-benefício. Esse capacete possui a tecnologia em molde, onde a parte externa dele é fundida de forma permanente na estrutura do capacete. O desenho interno desse capacete tem um ótimo fluxo de ar, faz com que refrigere muito mais a cabeça. Além da ótima refrigeração interna, ele também possui dois ajustes, sendo um a roldana da parte de trás e na parte interna, dois ajustes de altura. Um último detalhe desse capacete seria o visor, que ele também é removível. Então pessoal, a gente indica o Tamera Lite como um capacete para uma utilização mais leve e com um ótimo custo-benefício. Por hoje seria isso, continue nos acompanhando no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!